E agora falar de um delegado da Polícia Federal que foi baleado hoje de manhã durante uma incursão na comunidade da Cachoeira, no Guarujá, litoral de São Paulo. Quem traz mais informações pra gente é a social media Fernanda Maiane, lá de São Paulo. Boa tarde, Rafael. Bom, um delegado da Polícia Federal foi baleado na manhã desta terça-feira durante incursão na comunidade da Cachoeira, no Guarujá, litoral paulista. Tiago Selling foi socorrido e levado para o Hospital Santo Amaro, onde passa por cirurgia para tentar retirar o projetil alojado na cabeça. Um suspeito também foi baleado e outro foi capturado. Segundo a polícia, os agentes estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão na comunidade quando foram surpreendidos por disparos, atingindo de raspão a cabeça do delegado. Durante a operação, foram apreendidas uma submetralhadora e uma pistola, além de dinheiro e drogas.